Apresentando o Renault Master, ano 2017, modelo 2018, na cor branca. Capô a pontos com riscos. Capô a pontos com riscos. Capô a lateral traseiro, lado esquerdo, pontos com riscos. Paralamas traseiro com riscos. Porta dianteira, lado direito, ponto com riscos, ponto amassado. Paralamas dianteira, lado esquerdo, ponto amassado com riscos.